A Amazônia Real é uma agência de jornalismo independente e investigativo, sem fins lucrativos, feita por mulheres e está sediada em Manaus, no Amazonas. A agência fala sobre reportagem da floresta do seu povo pelo jornalismo independente do Amazonas. Produzimos notícias que falam sobre agronegócio na região, desmatamento, queimadas e além da violação dos direitos humanos. Para a continuação da gravação dessas reportagens, com autonomia e liberdade de expressão, necessitamos do apoio de todos os leitores e sociedade em geral. Desculpa, galera. Não era, Monais. A Amazônia, o acesso é bem. Obrigada.